Bom, eu vou trazer agora mais um trecho da entrevista que o nosso repórter Mário Almeida fez com a Carla Jane, ela que é secretária de desenvolvimento econômico aqui do município de Itapajé. E nesse tópico a Carla Jane fala sobre a declaração de prestação de contas que deve ser feito, portanto, por aqueles que são microempreendedores individuais. Então, existem prazos, logicamente, e a Carla Jane traz essas informações agora aqui no Jornal Integração. Quem fala o Jornal Integração é a secretária do desenvolvimento econômico do município de Itapajé, Carla Jane. Secretária Carla Jane, uma informação bem importante relacionada à declaração. Que público é esse que deverá, então, estar fazendo essa declaração conforme as orientações que você bem dirá aqui no Jornal Integração? Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os ouvintes que acompanham. Sim, isso aí já é voltado mais para a questão da sala do empreendedor. Essas declarações são as obrigações, é uma das obrigações que o microempreendedor individual, ele precisa cumprir no início de cada ano, que é onde ele vai prestar contas qual foi o faturamento dele no ano anterior. Isso é obrigatório, ele precisa estar atento, ele tem até maio, mas não deixe para a última hora, empreendedor. Procure a sala do empreendedor, nós já estamos agendando esse atendimento e diariamente atendendo. Então, venha, procure a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de segunda a sexta, de oito até as duas da tarde, que é o nosso expediente, ele é corrido. Funcionamos no antigo prédio da prefeitura aqui, centro de Itapajé, para atender a todos os trabalhadores, empreendedores e toda a população que tem o interesse em ver o nosso município crescer, porque a gestão está aqui para essa finalidade, para fazer o município se desenvolver cada vez mais. Na vinda até a sala do empreendedor, o meio precisa trazer alguma documentação ou outra coisa para apresentar nessa declaração? O primeiro passo seria a questão do agendamento, ver qual é o dia que tem uma vaga para que ele possa vir fazer essa prestação de contas. Quando ele vier agendar, basta trazer o número do CNPJ e o número do telefone. Ele já sai daqui com um informativozinho dizendo qual é a documentação que ele deve trazer, que no dia da declaração ele deverá assistir, estar em mãos com as informações da empresa dele, que é o CNPJ, o CCMEI e os valores, porque isso é uma informação que ele vai estar trazendo, os valores a serem lançados no sistema nacional. Então, ele, empreendedor, é que deve trazer essas informações de faturamento. Secretária Carla Jane, muito obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem. Algo mais que queira acrescentar, fique à vontade. Nós é que agradecemos imensamente, Mário, pela oportunidade que toda a equipe da rádio sempre está aqui a postos para levar as informações para a população, para que eles possam se apropriar e vibrar com essas vitórias que a gestão municipal sempre está trazendo para todos os itapagéenses. Essa é a nossa missão. Eu acredito que não só a equipe da SDE, que é uma equipe compromissada, mas de toda a gestão municipal para trazer sempre o melhor para o município. Pois, muito obrigada e um forte abraço. Direto da SDE, do Centro Gás e Gás, para o Jornal Integração, repórter Mário Almeida.